Boa noite, chegou o momento de vos apreciar que arro sempre terá um Senhor na sua vida. O dia passa rápido, mas o fôlego de vida da sua vida, curto, muito curto, cabe a você entender que você não está só. E se existe um Deus que te ama, acredita em você e te quer bem, é o momento de você reconhecer Deus, reconhecer a cruz vazia.